Música Sou Carolina Lima, Supervisora Comercial do Grupo WTB. A WTB está presente em todos os projetos que Revite traz para Ribeirão. Estamos presentes em mais de 26 empreendimentos em Ribeirão Preto e região, com uma trajetória de muito trabalho e compromisso em criar soluções urbanas inteligentes. A marca do Grupo WTB se funde com o intenso desenvolvimento de Ribeirão Preto há mais de duas décadas, com muita inovação para proporcionar aos parceiros e clientes oportunidades de negócios e o ViverBank. Música